A gestação é muito romantizada. Uma em cada quatro mulheres vai ter um desafio de saúde mental com a experiência da maternidade. Uma das maiores dificuldades é o receio que as mulheres têm de compartilhar o que elas estão vivendo por medo do julgamento e da crítica. E é terrível, gera muito sofrimento. Rafa Magarinos. Mãe, psicóloga especialista em maternidade. E saúde mental da mulher. Onde que começa a ficar difícil? Pra mim, a dificuldade já seria na hora que descobre que tá grávida. Já é um... O momento da confirmação da gestação costuma ser um choque. Porque naquele momento, a mulher já vai tendo dimensão de que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. E aí vem o parto. O que acontece no parto? Existe uma pressão hoje, parto vaginal, parto natural. O tão conhecido baby blues. E afeta quase que todas as mulheres. As estatísticas falam entre 50% a 85%. Quando a mulher se sente diferente, ou inadequada, ou insuficiente, isso é extremamente prejudicial pra ela e também pro bebê. Qual é a função ideal do pai? Não é a responsabilidade da mulher ensinar um homem a ser pai. A chegada de um filho, ela tira debaixo do tapete tudo que o casal jogava pra lá até então. 20% aproximadamente dos casais se separam no primeiro ano de vida de um bebê. Amor materno é uma construção. Essa história de que nasceu o bebê, já amo na barriga, isso é mito. Tudo que acontece com o bebê é responsabilidade dela. Nossa, mas por que você tá chorando? Olha que lindo o seu bebê. E essa impotência, ela deixa essa mulher enlouquecida. Vamos parar com esse tribunal matérico. Variações emocionais ao longo da gravidez podem afetar negativamente um bebê. Rapidinho aqui, antes da gente começar o episódio. Outro dia eu tava olhando as métricas do canal ali e eu me deparei com algo que me intrigou. Eu percebi que 83,8% das pessoas que acompanham o Sem Groselha aqui não são inscritas. Então eu só queria pedir um favor. Ajuda muito esse canal se você clicar no botão de se inscrever. Ajuda a gente a escalar os convidados, a melhorar a produção dos episódios e trazer pra vocês ainda mais conteúdo de qualidade. Rafa, como equilibrar a maternidade e a saúde mental? A pergunta de milhões. Eu vejo que é justamente esse o meu trabalho. Tentar ajudar as mulheres e as famílias a encontrarem. Ainda que eu não goste muito dessa palavra equilíbrio, porque eu acho que ela é utópica. Em alguns momentos a gente vai estar melhor em um determinado papel do que o outro. Vai conseguir se dedicar mais em algum papel do que o outro. Mas eu acredito que o principal de tudo isso é a mulher ter clareza de algo que é um mito que nos contar a vida toda, especialmente pra nós mulheres. De que a maternidade, ela envolve o autossacrifício e não o autocuidado. E isso é algo que eu procuro desconstruir todo dia. No meu trabalho, nas redes sociais, que pra gente cuidar de alguém, a gente primeiro precisa se cuidar. Então, na medida em que a gente consegue entender isso, de que ainda que maternidade seja doação, entrega, abdicação, não significa que você vai esquecer completamente de si, que você não vai prestar atenção nas suas necessidades e tentar satisfazer. Porque se você for por esse caminho do autossacrifício, inevitavelmente você não vai conseguir ser a mãe que você almeja ser. Porque a estafa, a sobrecarga mental é a única garantia. O primeiro passo, então, seria a pessoa entender que ela tem que querer, né? Ela tem que querer buscar essa saúde mental e também entender que, de certa forma, então, é possível. Com certeza, é possível. Ainda que nós vamos ter fases desafiadoras. Pra algumas mulheres mais, pra outras menos. E isso vai depender de vários fatores, mas principalmente da relação que essa mulher tem com ela mesma, das crenças que a gente tanto fala, a visão que ela tem de si mesma, do mundo, do futuro, e como isso vai impactar nesse novo papel que ela vai desempenhar, que é de mãe. Que, pra maioria das mulheres, é o papel mais importante que ela vai desempenhar na vida. Então, existe um nível de exigência muito alto da mulher com ela mesma, da sociedade com a mulher nesse papel de mãe. Então, isso é algo que impacta, de alguma forma, a nossa saúde mental. Mas, na medida em que a gente consegue estar atento às nossas necessidades e cuidar disso, buscar satisfazer, a maternidade muda. Ela, com certeza, se torna mais leve, mais descomplicada, e a mulher consegue usufruir dessa experiência. Não só entregar, entregar, entregar. Ela consegue também aproveitar, curtir. Porque, ainda que seja uma das experiências mais desafiadoras e transformadoras da vida de uma mulher, ela também é de uma potência inacreditável. Porque nós temos a oportunidade de ressignificar muita coisa da nossa própria história através da vida daquela criança que acabou de chegar. Onde que começa a ficar difícil? Depende, pra cada mulher, a experiência da maternidade. Algumas mulheres já têm uma gestação extremamente desafiadora. Por quê? Mas eu acho que, eu penso que, pra mim, a dificuldade já seria na hora que descobre que tá grávida. Eu acho, tipo, já é um... Mesmo numa gestação desejada, o momento da confirmação da gestação costuma ser um choque. Porque naquele momento ali, a mulher já vai tendo dimensão de que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. E aqui a gente não tá falando melhor ou pior, mas é diferente. Tem uma vida dentro de ti que vai dependendo de ti. Isso, e que as tuas ações agora refletem diretamente no desenvolvimento daquela vida que tá ali. Então, a mulher se preocupa com tudo que ela vai fazer, com o que ela vai comer, com os hábitos que ela tem. Ela passa a se questionar de tudo. Então, se a gestação for uma gestação planejada, o impacto, né, da dificuldade que você trouxe vai ser um. Agora, uma gestação que não foi planejada e no Brasil, mais de 50% das gestações não são planejadas. E aí, como que essa mulher, como que ela vai lidar? Se ela tem um relacionamento, se ela tem um parceiro que apoia, a realidade é uma. Mas se ela tá sozinha, nós temos uma realidade aqui de mães solos muito significativa. Mais de 11 milhões, se eu não me engano, de mulheres que são mães solos no Brasil, que são únicas responsáveis pela criança. Então, o grau de dificuldade vai variar sempre de uma realidade pra outra. Mas, a gestação, ela é muito romantizada. por mais que eu fale muito sobre esse tema e dá a sensação pra quem me acompanha que não, a gestação não é tão romantizada porque você tá o tempo inteiro falando dos desafios, dos problemas, mas socialmente, falar da maternidade, das verdades, é algo relativamente novo. O que que quer dizer a gestação ser romantizada? A ideia da maternidade de que nós, quando nos tornamos mães, ou que a experiência da maternidade é algo muito bonito, muito romântico, de muita alegria, de muita realização, de muita plenitude, ponto. E é tudo isso. Mas, junto disso, vem muitos desafios. Problema. E isso que as pessoas costumam negligenciar. Quando uma mulher tá gestante, o que que ela olha? Ela costuma olhar pra todos os aspectos externos. Então, ela se preocupa com enxoval, com quartinho, o casal conversa se o ambiente que eles moram é adequado pra chegada de uma criança, se vai precisar mudar, o carro, se o carro cabe, a cadeirinha, os apetrechos. Então, a maioria das pessoas tá preocupada com os aspectos externos. Mas ninguém se preocupa muito pouco em fazer aí um enxoval emocional. Em tá atento pra quê? O que que vai mudar aqui em nós? O que que vai mudar em mim, mãe? O que que vai mudar no pai? Porque quando uma criança chega, a vida de toda aquela família é impactada. Todo mundo precisa se ajustar pra desempenhar os novos papéis. Então, a filha que antes era só filha, agora também é mãe. O pai que antes era só filho, agora passa a ser pai. Os avós, de certa forma, vão reviver também a experiência deles enquanto pai e mãe com a chegada dos netos. Então, é uma coisa que movimenta toda a dinâmica familiar. E nesse processo de se ajustar pra desempenhar os novos papéis de pai, mãe, avó, tio, de todo mundo que tá na família, cada um vai lidar de uma forma. E aí, gerenciar tudo isso é bastante desafiador. Então, o nível de dificuldade, ele vai variar de uma família pra outra, de uma mulher pra outra. Mas, vamos pensar assim, eu desde criança tenho o sonho de ser mãe. Então, eu brinco de boneca, eu vejo as propagandas de comercial de margarina, das famílias felizes, do quartinho, todo rosa, todo azul, todo decorado. E aí, eu chego da maternidade com tudo isso preparado, no cenário ideal, com aquele bebê no colo, e eu não sei o que fazer com aquele bebê quando ele começa a chorar, quando ele não dorme, quando começam a vir os desafios, quando os hormônios estão me movimentando e eu não sei lidar com aquilo porque eu nunca vivenciei. Então, isso que é a questão da romantização. É o desconhecimento, a falta de preparo pra um cenário que pode ou não acontecer, mas que se acontecer, se essa mulher souber que isso é natural, que isso faz parte, a forma como ela vai lidar com isso, sem dúvida alguma, vai ser muito mais funcional, muito mais efetiva. Agora, se eu não tenho clareza disso, o que acontece com a mulher? Eu não estou sabendo ser mãe, eu não estou sendo uma boa mãe, algo de errado comigo está gerando esse cenário. Isso é muito comum. Terrível, e é terrível, gera muito sofrimento. Então, na gestação, idealizei a gestação, planejei, e aí me descubro grávida, aquela alegria, chá de revelação pra saber o sexo, só que daqui a pouco essa mulher, por exemplo, pode ter uma hiperemese gravídica, que é um cenário em que a mulher enjoa a gestação inteira, vomita a gestação inteira, acaba tendo que abrir mão das suas atividades habituais. Uma mulher que tem um estilo de vida bem saudável, gosta de correr, gosta de ir na academia, tem uma vida agitada, de repente tem que reduzir tudo e fazer repouso. Então, são cenários que podem acontecer e que, obviamente, quando a gente fala disso, não é pra apavorar as pessoas, mas é pra que, de alguma forma, a sociedade também seja mais empática com as mulheres, porque as pessoas têm uma tendência a dizer que gravidez não é doença, a mulher pode fazer tudo na gestação. E é importante a gente respeitar esse momento da mulher porque ela vai estar mais vulnerável, fisicamente ela pode enfrentar desafios, emocionalmente ela vai enfrentar pra algumas de maior magnitude, pra outras de menos, só que quem tá vendo de fora minimiza muitas vezes a dor e o sofrimento daquela mulher. Não dá pra imaginar, né? Não. É difícil. Só vivenciando e cada mulher vive a sua gestação, a sua experiência, o seu pós-parto. Então, a gente colocar aí todo mundo no mesmo balaio só gera mais desconexão primeiro da mulher com ela mesma, porque ela tem dificuldade de se aceitar, ela acredita que ela tá falhando ou que ela não é boa o suficiente pra aquele papel e principalmente pra rede de apoio, pro parceiro, pras pessoas que estão ao redor, não darem o suporte que essa pessoa tá precisando, que essa mulher, que essa nova mãe tá precisando num momento que é tão difícil. O problema, eu acho que é um dos problemas também do mundo moderno de só externalizar o lado bonito das coisas, né? Acho que é um... As pessoas não querem olhar as dificuldades, né? Isso não é só na gestação, na maternidade, é em tudo. Então, a gente vê pela rede social, por exemplo. Nós mesmos, a gente não quer ficar vendo o perrengue da pessoa, o sofrimento. A pessoa posta uma foto chorando na rede social e essa semana mesmo eu vi um post de uma mãe chorando na rede social, ela fez um Reels, ela chorava e ela elencava ali os desafios de ser mãe. Várias pessoas comentando, eu tenho agonia de ver gente fazendo post chorando, pra que se expor desse jeito? Só que isso também é um recorte da vida dela. Mas as pessoas só querem ver os recortes bonitos, né? Românticos, legais, divertidos. Só que a vida real não é isso. A vida real é altos e baixos o tempo todo. Então, na maternidade ainda mais, as pessoas se ofendem muitas vezes com esse conteúdo de trazer a maternidade real, né? Que as pessoas chamam. Mas o objetivo não é demonizar a experiência da maternidade, de forma alguma. É a gente entender todos os cenários possíveis, conhecer, pra que se algum deles acontecer, eu entenda. Ok, o que eu tô vivendo não é o que eu queria viver. Eu imaginei uma coisa e a realidade tá sendo diferente. Mas assim como eu, várias outras mulheres já vivenciaram isso, superaram isso e tá tudo bem, eu também posso passar. Porque quando a mulher se sente diferente ou inadequada ou insuficiente, isso é extremamente prejudicial pra ela e também pro bebê. Porque o bebê acaba absorvendo um pouco disso do que a mãe vive, os aspectos emocionais da gestação especialmente. tanto que a gente já sabe que elevados níveis de ansiedade, estresse no período gestacional, eles geram prejuízo especialmente em como essa criança vai manejar o estresse depois. Isso gera um impacto. Então, uma mãe estressada gera um filho com... Não dá pra gente dizer assim, não é uma coisa causal, né? Uma mãe estressada gera um filho estressado. Não é essa a questão. Mas... Mas... Variações emocionais ao longo da gravidez podem afetar negativamente um bebê. Vão afetar, mas a gente precisa ter cautela com isso porque é impossível uma mulher passar por uma gestação sem ter variações emocionais. O que a gente está falando? Um estresse e uma ansiedade que de alguma forma incapacite essa mulher, prejudique as atividades habituais dela, vai trazer um prejuízo. Então, por que a gente fala tanto nesse assunto? Ai, você tem que se poupar, você não pode se estressar. Isso não é uma coisa realista. A nossa vida é de desafios, o sofrimento não é opcional. A gente vai ter desafios em algum momento. Só que, pra fins de saúde mental, isso fica como um alerta da importância dessas mulheres buscarem suporte emocional. Então, se eu não tenho condição de buscar psicoterapia, por exemplo, eu vou tentar estruturar um ambiente, um microambiente na minha realidade pra que eu consiga viver melhor nesse período da minha vida que é tão impactante não só pra mim como pro meu bebê. O que seria esse ambiente? Uma rede de apoio, relações sociais saudáveis, amizades, pessoas com quem você se sinta confortável pra conversar, pra compartilhar, ter uma qualidade de sono, de alimentação. Então, a gente não precisa colocar aqui um plano alimentar muito diferente, mas eu comer coisas nutritivas que vão satisfazer e que vão ser importantes pro desenvolvimento do meu bebê. Fazer alguma atividade física se eu tiver essa possibilidade. O que pode ser isso? Se o meu médico me liberar, se eu não tiver numa gestação de risco, eu posso ir andando, por exemplo, até o ponto de ônibus ou eu posso caminhar da minha casa ao invés de pegar um ônibus se eu tiver a opção ou se tem um parque ou uma praia ou algo perto me exercitar. Tem gente que faz academia, musculação. E não tem problema, é importante a gente esclarecer isso. Qual que é o risco? Mulheres sedentárias que desejam iniciar a prática de uma atividade na gestação. Não é o momento. A recomendação é você já tem os teus hábitos, se a tua gestação não for de risco, por isso é sempre importante estar em acompanhamento, ter o pré-natal com o teu médico e ele te orientar nesse sentido, mas manter as tuas atividades habituais. Eu participei de uma entrevista um dia com um médico que ele é especialista em gravidez de risco e a gente falou muito sobre esse assunto de atividade física. Então, o que ele disse? Não inventar moda na hora da gestação. fazer aquilo que você já está habituada a fazer e respeitar o transcorrer da gestação. Provavelmente, no início, às vezes, seja provável que você precise limitar um pouco porque é um momento em que o bebê está começando a se desenvolver, não sabe como que está a placenta dessa mulher, por isso o acompanhamento médico é tão importante. Mas a ideia de que a mulher não pode correr, não pode fazer crossfit, isso é mito. Vai depender da realidade de cada gestação. Isso me lembrou, inclusive, a Vitória, a esposa do Perim, do Fábio, ela está grávida, muito grávida, né? Ela está na iminência, eu acho que faltam pouquíssimas semanas, assim, deve faltar coisa de duas semanas. E ela está surfando ainda, tipo, direto, ela não parou. isso deve ser algo que contribui muito, inclusive, para a saúde mental, que é o que a gente está falando. Conexão com a natureza, a natureza, ela tem um poder restaurador da nossa saúde mental. Então, eu falo isso muito para as minhas pacientes. Ah, eu não tenho possibilidade de fazer academia, ou eu não tenho possibilidade de fazer algumas atividades, mas vá para perto da natureza, põe o pé na grama, vai num parque, vá caminhar perto da praia. A natureza tem esse poder de restaurar a nossa saúde mental. Então, fazer coisas que estão acessíveis para você. O grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas têm um ideal, especialmente a partir das redes sociais, das influenciadoras, das pessoas que elas seguem, de tudo que essa gestante está fazendo. Então, no cenário ideal, a gestante tem um quartinho perfeito, ela faz pilates, ela faz yoga, ela tem uma fisioterapeuta pélvica, ela tem uma consultora de amamentação. Maravilhoso se você tem essa possibilidade, mas não é a realidade da maioria. E aí, o que que essas mulheres olham? Não, eu não tenho condição de fazer isso, então eu não vou fazer nada. Mas o que que eu consigo fazer na minha realidade, com os recursos que eu tenho? A gente vive num país que essa realidade é muito pra poucos, né? Nós temos assim, eu me considero muito privilegiada na minha realidade, eu sei que a maioria não tem acesso a tudo isso, mas o que que eu posso fazer com as informações aqui que eu recebo pra que eu tenha a melhor qualidade de vida dentro do que é a minha vida. Se você curte esse tipo de papo profundo e discussão que te faz pensar fora da caixa, saiba que tem um monte de conhecimento fora da caixa que pode revolucionar completamente a sua vida e te fazer caminhar em direção ao seu potencial. Eu quero que você clique no primeiro link aqui da descrição ou escaneie o QR Code e você vai parar lá no universo cognitivo, um espaço que junta conhecimento e ambiente pra transformar a sua vida. A gente tem que, eu acho que é uma espécie de perfeccionismo que as pessoas têm e isso, eu acho que a gravidez ela parece que é o auge de algumas coisas que a gente já vivencia e a gravidez acentua isso, né? Potencializa. Potencializa, então talvez... Isso que você trouxe é muito interessante do perfeccionismo. Por quê? Eu ia falar isso. Mães mais rígidas, mães perfeccionistas, elas têm muito mais dificuldade de lidar com a experiência da maternidade. Aqui eu vou ter que assumir que eu fui essa mãe. Tu foi a mãe perfeccionista. Eu sou uma pessoa bem exigente comigo mesma, terapeutizada, mas assim, eu sempre brinco até com os meus pacientes. Quando a gente tem um padrão de comportamento, mesmo em terapia a gente pode evoluir muito, mas não significa que a gente vai deixar de ser aquilo, né? Talvez antes eu era 80%, hoje eu sou 30%, mas tá ali. Então, a depender do meu ambiente, do meu estilo de vida, do momento, se eu não estiver atenta, eu posso voltar aqui pra esse lugar, eu posso ir retornando ao meu padrão de perfeccionismo. Então, quando nasce um bebê, ou mesmo na gestação, que controle que nós temos em relação à gestação, em relação a como vai ser esse bebê? Muito pouco. Muito pouco. Você pode dormir bem, fazer atividade física, cuidar da tua saúde, mas assim, você não sabe o que vai acontecer. E essa impotência, ela é, ela deixa essa mulher enlouquecida. Por quê? Ela não sabe como vai ser, ela quer fazer diferente, e aí a gente pode ter várias intercorrências também numa gestação. Uma gestação saudável é uma realidade, mas algo bastante comum, não é grave, mas que é bastante comum, diabetes gestacional. Quando uma mulher tem diabetes gestacional, isso limita muito o processo gestacional dela. Além dos riscos de o bebê ganhar muito peso, de poder ter algum problema cardíaco, essa mulher poder ter um parto antecipado em razão disso. Mas esse diabetes é uma consequência do comportamento dela? Não necessariamente, envolve vários fatores. A gente não tem assim, não foi batido o martelo pra dizer o que causa diabetes gestacional é isso. Mas é um conjunto de fatores e há uma propensão maior da mulher ter diabetes gestacional quando ela tem uma gestação a partir dos 35 anos, os riscos são maiores. Tem a questão genética também, o histórico dessa família nesse sentido, e também o comportamento alimentar dessa mulher obviamente vai influenciar. Mas aí, quando você tem diabetes gestacional, vem uma insegurança muito grande de todas essas possibilidades. Será que meu filho vai ter um problema do coração? Será que meu parto vai ter que ser antecipado? Vai nascer prematuro? Eu vou ganhar muito peso? E muita limitação, porque aí a mulher tem que cuidar muito da alimentação, porque senão ela vai ter que usar insulina, por exemplo, vai ter que recorrer a uma medicação. Então, podem ocorrer várias intercorrências no período gestacional e que essa mulher nunca imaginou o que ia acontecer com ela. Então, você planeja a gestação, idealiza, e quando começam a chegar esses possíveis desafios, é como se, num primeiro momento, essa mulher vê que a fantasia toda está caindo, está ruim. Que não é um marmão. Não é realista isso, né? E eu trabalho muito com as minhas pacientes quando elas chegam numa sessão apavoradas, estou com diabetes gestacional. Para a gente olhar para isso da forma mais realista possível, porque o primeiro pensamento que vem é o catastrófico. Vai dar tudo errado, né? O que eu fiz? Eu não estou sendo uma boa mãe porque eu estou tendo uma coisa que vai prejudicar o meu filho. E não é assim. A mulher tem essa questão muito da personificação no que diz respeito à maternidade, de que tudo que acontece ao redor dela com o bebê é responsabilidade dela. E claro, ela é responsável pelo bebê, mas nem tudo depende dela, nem tudo está atribuído a ela. e é difícil lidar com isso porque é uma criaturinha ali que você ama mais que tudo, você quer proteger, quer zelar, quer cuidar, mas que controle que a gente tem? Pouco. Muito pouco. Que desafios que tu passou pela gestação assim? O que foi mais desafiador para ti? Para a gente trazer mais exemplificado? É, eu tive diabetes gestacional. Tu teve diabetes gestacional? Tive. Eu engravidei do meu filho com 36 anos. Então, também tive uma gestação já um pouco mais tarde, estava aí nesse grupo de risco, sempre tive um estilo de vida muito saudável, já fazia uma alimentação mais regrada, que era, não tinha muito carboidrato, açúcares já há muitos anos e foi muito frustrante quando eu me descobri com diabetes gestacional. Por quê? Eu tinha até uma fantasia, uma ideia de que eu ia poder em algum momento, eu ia escolher ser aquela grávida que lá no final da gestação ia abrir um pote de sorvete, sentar na frente da televisão e comer, que é uma coisa que eu não costumava fazer, eu não, como eu te falei, mais rígida, mais controladora, eu sempre muito organizada com a minha alimentação. Mas tu sonhava com essa liberdade? Na gestação eu vou fazer isso, porque é quase como uma autorização para fazer. E aí, quando eu descobri diabetes, nem doce eu podia comer. Eu lembro que a minha médica autorizou que no chá de bebê eu pudesse experimentar alguns docinhos, porque aí, para não precisar usar insulina, eu optei por cuidar muito da alimentação. Então, todo dia fazia o controle da glicemia e é algo que, quando você está vivendo ali a realidade, eu sou uma pessoa muito resolutiva. Então, me traz o desafio, vamos resolver, vou cuidar, vou fazer alimentação regrada, vou cuidar. Só que a pressão que isso gera para a mulher é bastante significativa, porque é responsabilidade sua gerenciar isso para que não afete o teu bebê. Então, isso é um desafio grande. Nossa, é muito. Durante a gestação, eu nem percebia o quão difícil era isso. Depois que passou, olhando hoje, eu penso, caramba, minha gestação não foi tão fácil quanto eu achei que fosse. Se é difícil fazer dieta em condições normais, tu colhendo as consequências de errar ou de não errar, imagina com essa pressão. E até o gerenciamento do controle ali, do desejo, porque assim, não é que mulher tem desejo na gravidez, mas pelas oscilações todas hormonais, você vai ter mais vontade em alguns momentos de comer doce, você vai estar querendo até regular algumas emoções pelo doce ou pela comida, ainda que não seja funcional. E aí, quando você tem um quadro como esse, não dá. Tem mulheres, por exemplo, que acabam passando a gestação toda em repouso. E aí, olha a dificuldade de gerenciar isso. se você é uma mulher ativa, independente, quem que quer estar ali deitada nove meses? Então, tem esses fatores. Outro aspecto que eu tive de saúde foi plaquetopenia, que é as plaquetas ficaram muito baixas. Então, eu já tenho as plaquetas mais baixas que o habitual, só que na minha gestação elas caíram muito. E isso gera um risco de uma hemorragia no momento do parto. Então, eu tinha que monitorar... Tem tanta coagulação... Isso, eu tinha que monitorar próximo do parto, semanalmente, eu fazia o exame de contagem de plaquetas pra checar se eu teria um parto de risco ou não. Então, na véspera do meu parto, que foi normal, então eu não sabia que era na véspera, mas eu fiz e deu uma contagem que era baixa, mas era saudável dentro do que estava esperado. Então, não tive nenhum problema na hora do parto em relação a isso, mas foi uma preocupação constante. Então, eu acredito que tudo isso influenciou pra que depois eu tivesse depressão pós-parto. Tu me perdoe a ignorância, mas o diabetes, ele passa assim que a criança nasce? Isso, ele passa, a gente tem que... A equipe médica vai ficar atenta pra se essa criança não vai ter uma hipoglicemia depois que nascer, então tem que monitorar, tem que amamentar, tem que organizar isso. Mas o que acontece? Há uma tendência maior, se eu não me engano, de aproximadamente 20% dessa mulher ter maiores chances de vir a ter diabetes no futuro. Tá, tipo meio que pra sempre, ou pelo menos um período. É, daí sim, se ela vir a desenvolver diabetes no futuro. Então, por exemplo, eu tive na minha gestação, é algo que eu preciso ficar atenta, porque eu posso vir a ter. Então, tem que ter hábitos saudáveis, cuidar da minha alimentação. Minha mãe é uma pessoa que sempre teve hábitos saudáveis, mas pela genética é pré-diabética. Então, são fatores que estão interligados ali, que explicam também esses episódios. E aí vem o parto. O que acontece no parto? Como que é possível? Cara, eu não entendo um parto. Acho que tu não vai me explicar anatomicamente como que é possível, né? Acho que não é nem o intuito, mas qual é a sensação, quais são os desafios mentais? A via de parto já é uma questão bem relevante pras mães. Existe uma pressão hoje, de certa forma, social, em relação a essa coisa do parto vaginal, do parto natural. Por quê? Algumas décadas, com o advento da cesárea, e a cesárea, ela é extremamente importante porque ela segura a vida de milhares de mulheres e bebês. E quando bem indicada, muitas vezes ela é a única alternativa, mas existe um, sei lá, acho que na década de 90, principalmente, um movimento dessas cesáreas agendadas, do comodismo, tanto de médicos quanto das mulheres. Ah, eu quero que meu filho nasça no mesmo dia que eu, do meu aniversário, eu vou viajar, então eu quero antecipar esse parto, ou postergar um pouquinho. E isso desrespeita, muitas vezes, o tempo de maturação natural desse bebê. Então, qual que é a orientação? Que a gente respeite esse processo do bebê dar os sinais de que ele está pronto para nascer. Se a mulher optar por uma cesárea, tudo certo, o bebê já está pronto para nascer. E o parto normal, a gente tem inúmeros benefícios, por isso também essa questão de educar e falar para a mulher da importância do parto normal. Quais são esses benefícios do parto normal? Quando a mulher faz um parto normal, falando especificamente da saúde mental dela, na maioria das vezes, e eu já vou explicar por que não em todas, a recuperação dessa mulher é quase que imediata. Nasceu o bebê, passou esse processo todo ali, às vezes, de muitas horas, mas nasceu o bebê, essa mulher está pronta para cuidar do bebê. O leite desce mais rápido porque a cesárea tem uma anestesia, então, de certa forma, o corpo precisa se recuperar. A cesárea é uma cirurgia grande, não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia grande. Essa mulher demora de sete a dez dias para se reabilitar, para poder cuidar do bebê. Às vezes, o leite demora dois a três dias para descer. Então, o processo natural, ele é mais respeitado no parto vaginal, no parto natural. Só que, não é toda mulher que tem o suporte e a orientação adequada para ter esse momento. Na nossa rede pública, no SUS, tem hospitais de referência, tem profissionais muito bem preparados para lidarem com essas mulheres. Agora, tem uma realidade bastante comum de mulheres que são largadas nos corredores dos hospitais, tendo dores que são absurdas, sem qualquer tipo de suporte, ainda com um tratamento desumano. De enfermeiras mandando elas pararem de gritar, de reclamar de dor, que tem que aguentar. E aí, qual que é o impacto disso também na saúde mental dessa mulher? Nossa, imagina. Então, eu gosto sempre de orientar as mães que a melhor via de parto é aquela que melhor atende o teu bem-estar e do teu bebê. Tá, mas idealmente natural. Idealmente natural. Eu já ouvi falar, por exemplo, que tem alguns benefícios até pra própria criança no sentido de sistema imunológico, algumas coisas assim. Com certeza, até porque no canal de passagem ali que o parto natural tem, a criança se beneficia também de anticorpos e de tudo isso do corpo da mãe, coisa que na cesárea não acontece. Então, idealmente, o parto vaginal é o ideal. Mas a gente precisa considerar como tudo na maternidade. Tudo na maternidade é contextual. precisa ser avaliado de acordo com a realidade daquela mulher, daquela família e do momento que aquilo tá acontecendo. Então, o que eu gosto sempre de trazer é vamos parar com esse tribunal materno de julgamento, de crítica, de achar que aquilo que valeu pra minha realidade serve pra da outra mulher. Ou que o jeito que eu fiz é o único jeito correto. Porque as mulheres têm uma tendência e lamentavelmente são as próprias mulheres, as próprias mães de medir a realidade da outra com a própria régua. E isso é muito cruel. Uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente fala de saúde mental materna é o receio que as mulheres têm de compartilhar o que elas estão vivendo, os desafios que elas estão tendo, por medo do julgamento e da crítica. Por serem qualificadas, ou melhor, desqualificadas como péssimas mães. ou porque não amam os filhos por estarem falando de uma dificuldade, ou porque eu não tô bem com a chegada do meu bebê significa que eu não sou uma boa mãe. É muito julgamento, é muita crítica constante. E dói o parto? Dói muito. É uma dor assim que... O limiar de dor de cada pessoa é diferente. Então, a gente não tem como falar sobre isso. É uma dor suportável, mas é muita dor. Mas o que que passa na cabeça, tipo, a hora que tu... Eu não sei como é que foi o teu, não sei também se tu quer falar. Não, é bem tranquilo, eu não tenho problema nenhum em falar. No meu caso, eu tive o apoio de uma doula. Mas a hora que tu estoura a bolsa e daí tu... Tá, vai nascer. Vai sair uma criança de dentro de mim, cara. Isso é muito louco. No meu caso, eu tava fazendo esses exames frequentes de monitoramento das plaquetas e até do diabetes. E eu saí de casa num sábado de manhã pra ir fazer o exame no laboratório. E quando eu saí do laboratório, eu lembrei que precisava comprar copos pra minha casa. E aí, eu pensei, vou aproveitar porque eu já tava em repouso há três semanas. Porque eu tinha... Com o diabetes, eu tinha um excesso de líquido amniótico, então minha barriga tava enorme. Podia romper a bolsa a qualquer momento por aquele excesso de líquido. E aí, eu pensei, vou aproveitar que eu saí de casa depois de três semanas e fui até uma loja de departamento pra comprar copos. E quando eu tava saindo, eu só realmente entrei, comprei os copos e saí. Quando eu tava descendo a escada rolante da loja, eu senti a bolsa. Eu não sabia como que era o rompimento da bolsa. Eu achava que assim, saía um pouquinho de líquido e parava. Só que era um... Não parava. Muito líquido. Aí, eu entrei no banheiro dessa loja e eu pedi pro pai do meu filho subir de volta na loja e comprar uma toalha. Porque, como que eu iria embora? Então, ele comprou uma toalha dessas tipo de praia e aí, eu sentei em cima da toalha e a gente foi pra casa. Entrei em contato com a minha médica e foi até engraçada essa cena porque eu fui pro banheiro da loja e era aqueles banheiros que só tinha dois boxes assim dentro do banheiro e uma fila. E eu lá dentro não saía, né? Porque eu tava com a bolsa rompida e aí, o pessoal começou a bater. Aí, eu falei olha, gente me desculpa mas eu vou demorar aqui dentro porque rompeu a minha bolsa. Foi aquela gritaria no banheiro. Ah! A mulherada ficou toda ensandecida. Como assim? Mas você tá bem? Enfim. Aí, eu saí dali fui pra casa liguei pra minha médica isso aconteceu nove horas da manhã de um sábado. O Matheus meu filho nasceu meio-dia e trinta e cinco de domingo. Ah, tá. Então, levou mais de sete horas. É, só que assim eu comecei a ter as dores do parto só no final do dia. Quando rompeu a bolsa eu não senti nada. E aí, no fim daquele dia no fim da tarde assim, quatro, cinco da tarde eu comecei a ter as dores. E aí, elas foram se intensificando se intensificando eu não dilatava mas a médica que me acompanhou ela foi bem estratégica ela foi manejando de um jeito que eu também não percebia isso pra não me desestimular e eu digo que eu só consegui ter o parto normal porque eu tinha o acompanhamento de uma dola e aí a dola tava na minha casa ela massageava ela fazia algumas manobras porque a minha dor maior era na lateral aqui do quadril onde foi abrindo provavelmente foi expandindo pro bebê descer eu tinha muita dor muita parecia que ia rasgar todo esse osso assim da lateral do quadril e aí ela massageava ela fazia manobras isso pra mim foi fundamental aí eu fiquei na minha casa até quase de manhã chuveiro bola aquele processo todo fui pra maternidade aquela bola de pilates ah tá que a gente fica a gente fica balançando na bola pra estimular né pra abrir mais e pra esse bebê descer caraca a dola sabe tudo assim sim ela me acompanhou durante a gestação ela foi explicando como seria todo esse processo é uma profissional preparada pra parto pra parto exato cara que incrível é muito muito importante uma coisa que não tá acessível pra muitas mulheres mas que faz muita diferença e ela tem todo um preparo também de te estimular né pra você não desistir pra te fortalecer nesse processo e eu tava muito preparada mentalmente assim eu combinei com a minha médica que se em algum momento aquilo fosse representar risco pra mim ou pro bebê ela teria autonomia de dizer vamos pra uma cesárea mas eu não teria a opção de desistir né eu combinei com ela se eu te falar não quero vou desistir não é verdade eu quero ir até o fim mas não teve esse momento e assim eu achei essa experiência de uma riqueza de uma potência porque você tem a sensação de que passado aquilo ali você tá pronta pra qualquer coisa no mundo que nada mais te derruba é uma coisa muito impressionante porque é muita dor mas ao mesmo tempo é é um processo ali que de repente você tá com o bebezinho nos braços a dor é como sair com a mão assim tirou o bebê tirou a dor completamente em 15, 20 minutos eu já tava no chuveiro tomando banho batendo um pratão de comida e cuidando do meu filho então e bem bem então isso que foi muito legal mas é eu gosto também de trazer isso que nem sempre a mulher vai poder fazer esse movimento às vezes a mulher não dilata ela fica ali horas, horas, horas e não evolui e precisa ir pra uma cesárea e é muito frustrante pra maioria das mães que querem um parto vaginal quando elas não conseguem por fatores alheios à vontade dela elas se sentem muito fracassadas como mãe é muito difícil principalmente porque os familiares às vezes julgam as mães as sogras ah, eu sabia que você não ia conseguir ser bem fraquinha ah, você é tão pequenininha sabia que não ia dar certo então tem muito julgamento a minha mãe teve duas cesáreas não teve parto natural vaginal e quando eu decidi eu conversei com ela e eu falei eu não vou te avisar quando eu entrar em trabalho de parto eu vou te contar só quando nascer porque eu imaginei que se a minha mãe tivesse presente nesse momento ela iria me desestimular não por mal mas me vendo sofrendo e ia falar filha meu Deus para com esse sofrimento exato exato então assim é muito importante que a decisão da mulher seja respeitada mas que ela tenha clareza de que se porventura não for possível ter o parto idealizado ela precisa ter clareza de que é o bem-estar dela e do bebê que deve ser a prioridade nossa imagina ser uma boa mãe é fazer o que o teu filho precisa o que vai assegurar o bem-estar dele e às vezes se isso custar o teu bem-estar a tua saúde isso também precisa ser questionado tudo tem que estar numa balança isso e aí vem o período talvez mais desafiador muitas vezes mais comum ser desafiador que é o pós-parto como é o período que eu trabalho na clínica que eu atendo na maior parte então assim eu tenho essa visão do quão desafiador é para muitas mulheres vai ser para todas não tanto que quando a gente fala em problemas de saúde mental no pós-parto ansiedade depressão a gente fala aproximadamente entre 20 e 25% das mulheres essas estatísticas podem estar equivocadas por esses fatores que eu trouxe há pouco do julgamento do medo da crítica então tem mulheres que passam por problemas de saúde mental mas ficam caladas por receio e vergonha de falar mas no mínimo uma em cada quatro mulheres vai ter um desafio de saúde mental com a experiência da maternidade é muita gente e que desafios são esses? falando em transtornos mentais a gente vai ter a depressão pós-parto e a psicose puerperal mas antes disso não é um transtorno não é uma patologia e afeta quase que todas as mulheres porque as estatísticas falam entre 50 a 85% das mulheres o tão conhecido baby blues tá o que é esse baby blues? que é a disforia puerperal ou melancolia pós-parto que é um período de instabilidade emocional especialmente em razão das oscilações hormonais e das mudanças todas que a mulher experiencia ali nos primeiros dias de vida do bebê que inicia normalmente terceiro quarto dia após o parto e dura no máximo duas às vezes três semanas passou desse período e esses sintomas se intensificaram ou ainda estão presentes a gente precisa ficar atento para uma possível depressão pós-parto quais são os sintomas do que a mulher está sentindo nessa fase do baby blues é normal que a mulher tenha um choro fácil uma sensação de insuficiência como mãe que ela não vai dar conta é uma tristeza mais melancólica misturada com uma euforia pelo momento pela alegria de ter aquele bebê então essa ambivalência que tem horas que eu estou extremamente feliz alegre aqui com esse momento e outras que eu estou chorando achando que eu não vou dar conta irritabilidade também pode aparecer e não existe necessidade na maioria absoluta das vezes de uma intervenção profissional é um processo que vai passar naturalmente só que para que ele seja mais leve o suporte que essa mulher vai receber nesse momento ela ter a possibilidade de descansar em alguns momentos para não ser tão impactada por todas essas transformações é o que vai ajudar ela a passar de uma forma mais leve por isso ela ter conhecimento sobre isso uma psicoeducação já deve fazer uma diferença perfeito com certeza porque aquela questão que a gente trouxe no início da romantização quando a mulher espera está no período mais feliz da vida dela realizada com o bebê nos braços e ela sente tudo isso ela chora ela fica triste ela acha que não vai dar conta ela se arrepende por ter tido o bebê olha o conflito interno que essa mulher entra eu deveria estar feliz e eu estou me sentindo péssima eu estou questionando até se eu deveria ter escolhido ser mãe como assim e as pessoas nem um monte nem sabe que isso existe não a maioria das pessoas não sabe eu nunca tinha ouvido na verdade acho que eu ouvi falar da outra vez que tu veio mas sim a maioria das pessoas não sabe que isso pode acontecer especialmente as pessoas estão ao redor dessa mulher então quando uma mulher vem pro pré-natal psicológico é psicoeducar ela e também a família o parceiro quem vai estar junto com essa mulher se é a mãe se é a sogra se é uma profissional remunerada mas pra que essas pessoas tenham ferramentas pra validar o que aquela mulher tá vivendo porque se ela entende não, isso aqui que eu tô vivendo é horrível mas é esperado em duas, três semanas vai passar o que eu vou fazer pra amenizar um pouco isso é muito diferente de toda essa culpa de todo esse sofrimento e as pessoas ao redor quando julgam né nossa, mas por que que você tá chorando olha que lindo seu bebê você devia estar feliz você devia agradecer ele nasceu saudável então as pessoas invalidam muito aquele momento e não tem relação alguma o bem-estar dessa mãe ou a dificuldade dela lidar não tem nada a ver com o amor que ela tem por esse bebê e isso é importante também a gente trazer amor materno é uma construção essa história de que nasceu o bebê eu amo ele mais do que tudo eu já amo na barriga acontece com algumas mães? acontece mas não com a maioria a maioria a maioria vai aprendendo a amar o seu bebê durante o dia a dia com ele e ninguém fala disso e a pessoa se sente mal péssima se sente um monstro porque assim todo mundo dizia que o amor materno é o maior do mundo e de fato é mas o jeito que eu amo o meu filho hoje com 5 anos é muito diferente do jeito que eu amei ele no dia que eu vi ele pela primeira vez e ele me pareceu um estranho e as pessoas tem vergonha de falar isso nossa, mas eu já sabia o rostinho do meu filho como ele ia nascer tem mulheres que vivem isso mas não são todas e as que não vivem isso não são ETs porque é assim que a gente se sente nossa, eu devo ser uma pessoa horrível porque todo mundo ama muito seu filho já desde a barriga e eu, meu filho nasceu eu pego ele no colo não sei o que eu sinto e é muito comum isso muitas mulheres não se conectam com o bebê imediatamente esse é um processo é no dia a dia e é importante então quais são os outros problemas os outros desafios ali do pós-parto que tu tinha citado e aí assim a depressão pós-parto que é a patologia mais comum o transtorno mais comum ele tem dentre os critérios diagnósticos que são esses parecidos com os sintomas parecidos com o do baby blues tem uma questão importante que é pra essa mulher caracterizar uma depressão pós-parto ela precisa estar com o humor deprimido ou ter a perda do interesse ou prazer nas atividades que antes eram prazerosas todos os dias na maior parte dos dias por pelo menos duas semanas porque na verdade esse é um critério diagnóstico do transtorno depressivo maior e a depressão pós-parto tecnicamente falando é o transtorno depressivo maior com o início no periparto então eu ter um dia triste ou em algum momento eu me sentir sem vontade de fazer as coisas não significa que eu tô com depressão isso precisa estar ali presente na maior parte do tempo todos os dias por pelo menos duas semanas então passou o baby blues essa mulher continua apresentando esses sintomas isso se intensifica e tá ali duas, três semanas não hesita em buscar ajuda daí vai ser um tratamento necessário buscar ajuda profissional então na dúvida não sei o que tá acontecendo aqui comigo busque um profissional de saúde mental no cenário ideal um psicólogo ou um psiquiatra mas se a mulher não tem acesso converse com o médico que tá acompanhando a tua gestação que acompanhou com o pediatra porque quando o bebê nasce principalmente nas primeiras semanas a gente vai mais ao pediatra pra monitorar o bebê compartilhe eu tô me sentindo assim eu não tô conseguindo dormir porque isso também é bastante comum o sono da mulher ele já é afetado desde o início da gestação a maioria das mulheres costuma ter uma hipersonia no início da gestação então ela dorme tem muita sonolência aí durante a gestação segundo trimestre isso estabiliza lá pelo último trimestre o processo oposto essa mulher começa a ter um pouco mais de insônia porque ela precisa ir várias vezes ao banheiro de madrugada ela já não tem mais posição pra se acomodar na cama e aí ela já não dorme mas estão bem quando o bebê nasce além de todas as mudanças da rotina o que acontece é que muitas mães ficam em hipervigilância elas estão o tempo todo atentas porque algo pode acontecer porque o bebê pode se afogar porque o bebê pode parar de respirar então elas acordam várias vezes mesmo o bebê dormindo pra ir lá checar como que esse bebê tá e essa privação de sono impacta muito a saúde mental dessa mulher o humor começa a ficar mais irritável rebaixa então tem vários fatores que são naturais dessa fase porque entre os critérios da depressão a gente tem alterações de sono alterações de apetite tudo que a mulher vive nesse período naturalmente independente dela ter um transtorno então um dos fatores que vai também comprovar ou fechar esse diagnóstico é a existência de um sofrimento clinicamente significativo então por isso que é importante um profissional de saúde mental pra avaliar de que forma que isso tá impactando na vida dessa mulher é necessário psicoterapia é necessário entrar com uma medicação e na maioria das vezes é na maioria das vezes é importante usar um medicamento porque tem muitas alterações nessa mulher com o período gestacional algo importante até é que durante o período gestacional os hormônios da mulher por exemplo o estrogênio o hormônio sexual feminino ele vai aumentando 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 ele inicia a gestação entre 400 500 picogramas lá no final ele tá em 12 13 mil meu Deus e tem estudos que mostram que o estrogênio ele é um neuroprotetor então ele ajuda nas questões de saúde mental em algumas mulheres então a mulher tende algumas vezes a ficar melhor até mentalmente na gestação não é uma regra não é pra todas as mulheres mas acontece principalmente para as mulheres que tem algum tipo de transtorno mental pacientes por exemplo que tem um transtorno bipolar que já tiveram episódios depressivos algumas mulheres apresentam uma melhora no período gestacional só que no momento do parto com a retirada da placenta a queda desses hormônios é abrupta e gigantesca então isso também impacta na saúde mental dessa mulher e aí aumenta as chances mulheres por exemplo com transtorno bipolar elas tem 50% de chances de abrir um episódio de humor de fazer uma de fazer uma depressão né então até chega muita pergunta mulheres que tem transtorno bipolar elas podem ser mãe elas devem engravidar não há impedimento algum eu tô aqui minha mãe é o que que acontece precisamos de um suporte adequado qual que é a orientação para uma mulher que tem transtorno bipolar por exemplo estar em acompanhamento psicológico psiquiátrico monitorar isso ao longo da gestação ser psicoeducada sobre a importância do sono só que tem daí alguns problemas tipo em relação a medicação por exemplo que essa mãe pode tomar e não pode tomar isso não só em relação ao transtorno bipolar mas medicação é um aspecto bem importante e também tem muito mito em torno a gente precisa desmistificar desconstruir isso porque hoje já se sabe que assumir o risco por exemplo de uma gestação com elevados níveis de ansiedade de estresse pode ser mais prejudicial do que o eventual risco de uma medicação porque nós temos já fármacos que são indicados para o período gestacional da mesma forma também tem fármacos que são indicados para o período de lactação de amamentação que não interferem e muitas mulheres deixam de buscar ajuda deixam de ter suporte ou às vezes até o médico prescreve uma medicação e elas não usam por acreditar que vai trazer prejuízo para o bebê elas deveriam confiar na ciência isso só que a gente também tem muito profissional despreparado lamentavelmente então a mulher se sente insegura e aí se ela não tem com quem checar ou se ela não tem um profissional da confiança dela ela acaba não tomando a medicação e isso gera ainda mais dificuldade para lidar com esse período em relação ao transtorno bipolar qual que é a recomendação que a gente tem especialmente o lítio que é uma medicação bastante usada que faz essa regulação estabilizador de humor orienta-se que ele seja retirado no primeiro trimestre para não assumir nenhum risco em relação a formação do feto e depois no segundo e no terceiro trimestre ele é usado normalmente porque ele vai ajudar na prevenção de um episódio de humor então a gente tem sim várias opções de medicamentos só que a mulher precisa estar bem orientada e com profissionais competentes para fazer esse manejo numa paciente com transtorno bipolar a psicoeducação é fundamental porque a privação de sono talvez seja o fator que mais gera prejuízo para um paciente bipolar então essa mulher não dormir vai ser extremamente prejudicial para ela então trabalhar na clínica por exemplo eu trabalho com essa mulher qual que é a importância para ela como que é para ela o processo de amamentação é algo que ela faz questão é algo que ela pode flexibilizar é possível ter uma rede de apoio para amamentar e cuidar do bebê na madrugada para que ela não tenha o sono dela tão sacrificado então na medida que essa mulher vai compreendendo a realidade dela e se ajustando minimizem muitos riscos dela vir a ter problemas de humor nesse período para que ela possa tão bem se colocar como não como prioridade prioridade sempre foi ser a criança mas se colocar na balança até para ela poder ser mãe no restante do tempo porque honestamente alguém amamentar o seu filho na maternidade durante a noite nesse processo te desqualifica como mãe você não vai ser uma boa mãe por isso quando na verdade isso vai assegurar que você consiga durante o dia fazer tudo que o teu filho precisa está ali disponível disposta bem mentalmente então essa coisa de avaliar os prós e contras de cada cenário mas lamentavelmente são poucas as mulheres que tem acesso a tudo isso a esse conhecimento a essa orientação a esse suporte nem sempre as mulheres vão ter essa opção e muitos médicos lamentavelmente orientam mulheres bipolares a não terem filhos nossa mas isso é eu já recebi várias perguntas é tipo um parem de replicar essa espécie e também pelos sofrimentos que a maioria outras colegas que trabalham eu fiz uma especialização em transtornos de humor e tem algumas colegas que só trabalham com transtorno bipolar na clínica e elas trazem muito isso de profissionais que orientam as suas pacientes a não terem filhos porque elas têm transtorno bipolar e isso não vai ser bom elas não vão conseguir desempenhar o papel de mãe ou isso pode trazer muitos prejuízos pra vida delas então é muito importante é pesado dizer isso demais porque às vezes é o sonho da vida daquela mulher ser mãe não que não vá ser um desafio maior por ela ter transtorno mas porra tu chegar pra uma pessoa não é um fator impeditivo não é um fator impeditivo no caso dessa mulher que outros desafios ali tu tinha falado e aí tem também a psicose puerperal que ela é mais rara ela afeta 2% das mulheres mas é o transtorno mental mais grave desse período do puerpério porque a mulher pode ter delírios alucinações são aqueles casos muitas vezes em que a mulher mata a criança que é o infanticídio inclusive existe uma atenuante no código penal que é pra mulher que está sob o efeito do estado puerperal porque essa alteração hormonal pode ser tão intensa e a depender também da saúde mental dessa mulher que as atitudes que ela tem naquele momento é como se ela não respondesse por si então tem mulheres que relatam que ouvem vozes que elas estão sendo guiadas conduzidas por alguém pra fazer algo contra si mesmo contra a criança então nesses casos são casos de internação é necessário internar essa mulher medicar tratar esse quadro vai ser revertido é quase uma um surto psicótico psicose puerperal já diz o nome é um surto psicótico pós-parto isso é uma espécie exatamente e é muito grave e as pessoas também não tem ideia de que isso pode acontecer então vamos pensar uma família que recebeu essa mãe a mãe veio pra casa com o bebê e de repente essa mulher está falando em tirar a vida do bebê em tendo delírios alucinações como que essa família maneja isso então isso as pessoas acabam levando muitas vezes para questões religiosas e não oferecem o suporte que essa pessoa precisa e pode ser bem perigoso então é muito raro mas é um transtorno que pode acontecer no período pós-parto tu já tratou alguma pessoa com isso? nunca tive nenhuma paciente com psicose porperal especialmente porque essas pacientes elas chegam direto pro psiquiatra porque precisa de uma intervenção imediata isso, isso então eu nunca nenhuma paciente minha teve eu nunca tive essa experiência mas pro psiquiatra isso chega principalmente porque precisa internar qual foi o caso mais legal que tu tratou assim? ou mais é que eu não sei o quanto que tu pode revelar assim né mas o que aconteceu de mais desafiador da transformação e tal eu costumo dizer assim que quando eu atendo uma pessoa eu sempre falo que eu me sinto muito, muito honrada e privilegiada quando uma pessoa me escolhe pra compartilhar o que ela tem de mais valoroso que a história de vida dela porque você sentar na frente de alguém disposto a falar das suas vulnerabilidades da sua dor é um ato de muita coragem e as mães na maioria das vezes elas encaram isso como uma fraqueza quando ela chega na terapia ela vem já num cenário muito difícil porque elas resistem em buscar ajuda as mulheres vêm pra terapia na maioria das vezes quando a coisa tá pegando fogo eu brinco quando o cenário já é bem alarmante eu acompanho mulheres que fazem pré-natal psicológico que vem como prevenção mas é a minoria e aí é muito legal é muito bonito ver essa transformação de uma mulher que chegou na terapia se sentindo a pior pessoa do mundo uma mãe insuficiente uma mãe incompetente por ter que estar na terapia pra isso e se transformando numa mulher que tem clareza das suas potencialidades do quanto ela é forte por estar ali por estar vivendo aquela experiência então eu não sei dizer um caso eu vejo assim riqueza em cada oportunidade que eu tenho até pela minha história com a psicologia eu cheguei na psicologia pelo meu processo de psicoterapia então a psicologia foi instrumento de transformação da minha vida eu sou outra pessoa porque um dia decidi lá fazer terapia e resolvi olhar pra minha realidade que não me agradava eu não tinha orgulho da pessoa que eu era eu não me via como eu era então a psicoterapia foi que me ajudou a hoje estar aqui a ser a pessoa que eu me tornei então quando eu decidi vir pra psicologia pra trabalhar com isso esse era o meu objetivo eu quero contribuir como instrumento de transformação na vida das pessoas e depois que eu vivi um pós-parto difícil eu trouxe isso assim eu quero ajudar essas mulheres essas mães então qualquer oportunidade que eu tenho de contribuir com a vida das pessoas pra mim é muito especial como você falou assim não precisa ser uma transformação que aos olhos dos outros seja muito grande porque na verdade pra aquela pessoa é aquilo que está possibilitando que ela construa uma vida que vale a pena ser vivida então isso é muito legal que forte isso nesse contexto todo que a gente falou a gente não abordou uma questão que é a questão do pai e o que que o pai tem que fazer nesses períodos que seria o período gestacional o parto e o pós-parto qual é a função ideal do pai o que que ele tem que fazer eu tenho uma frase que eu repito bastante nas minhas redes sociais mas que é muito real um pai presente consciente do seu papel é sem dúvida alguma principal fator de proteção da saúde mental dessa mãe então o parceiro o pai ele tem um papel fundamental num cenário ideal os casais conversariam sobre a experiência da maternidade da paternidade já antes dela acontecer por quê? pra que cada um trouxesse a sua visão dessa experiência as suas expectativas sobre a experiência e o principal o que que eu espero de você como pai e o que que você espera de mim como mãe porque você já imaginou quantos problemas seriam evitados se a gente pudesse falar abertamente sobre isso e cada um reconhecesse o que que está disposto a fazer ainda que durante o processo a gente possa mudar mas se eu falo e comunico com clareza o que eu espero do outro e vice-versa a gente economizaria aí muitos conflitos muitas frustrações e quem acaba pagando um alto preço por isso muitas vezes é a criança porque o casal acaba se desajustando muitas vezes nesse processo 20% aproximadamente dos casais se separam no primeiro ano de vida de um bebê então falar sobre isso é fundamental então conversar sobre a decisão de ter um filho isso é essencial como a maioria das gestações não são planejadas esse movimento acaba não acontecendo e aí do dia pra noite um casal ali que estava se divertindo curtindo a vida fazendo planos traçando metas vai ter um bebê e precisa lidar com essa realidade a vida do homem e da mulher é impactada de uma forma intensa com a chegada de um bebê ou até com a notícia da chegada de um bebê só que a da mulher é muito mais pelas questões físicas até o bebê tá nela então a mulher tem nove meses pra se preparar pra lidar com isso sem contar que essa mulher na maioria das vezes ela já foi preparada desde pequenininha pra ser uma cuidadora diferente do pai o homem ele é preparado pra ser forte pra ser provedor pra ser competidor pra outras coisas o homem não é preparado pra cuidar então ainda que hoje a gente já tenha muita clareza do que é o papel do pai da importância tenha muitos recursos pra que esse homem se prepare a gente não pode ignorar essa construção toda social e quando eu falo isso algumas pessoas até criticam essa mulher vive passando a mão na cabeça de homem mas não é essa a ideia o que que acontece quando um casal já tem um filho está gestando no cenário ideal esse homem deveria buscar conhecimento ele deveria saber ele deveria fazer porque senão onera a saúde mental da mãe mas se você já tá ali vivendo aquela realidade o que que vai ser mais efetivo você ficar extremamente frustrada com o teu parceiro ruminando o que ele deveria fazer ou chamar ele aqui e falar ó meu querido vamos sentar e resolver isso aqui porque a gente precisa olhar o melhor é resolver o problema exatamente então assim eu gosto muito de falar sobre o papel do pai até como uma forma de trazer conhecimento pra esses homens pra nova geração especialmente pra fazer diferente e a gente tem sim um movimento bem significativo de homens mais conscientes disponíveis que querem participar da gestação do parto que são ativos nos cuidados do bebê e isso muda tudo então o homem ele já pode desde o período gestacional fazer parte dessa experiência participar das consultas até pra entender o que que tá acontecendo porque lá na consulta a obstetra o médico ele vai orientar esse pai sobre baby blues vai falar sobre a vida sexual do casal que muitas vezes vira um problema já na gestação porque o homem às vezes vê essa mulher gestante como sagrada imaculada não tem desejo às vezes a mulher não tá sabendo lidar com o próprio corpo então o homem participar da gestação e não só em pensar nossa eu vou ter muita responsabilidade vai custar muito dinheiro eu vou ter que trabalhar mais porque normalmente é essa preocupação que o homem tem da responsabilidade que recai nele e que é legítimo ele se preocupar eu entendo que é um peso social mas que não resolve tudo resolve uma coisa talvez fundamental mas que tem outros passos ali tão importantes quanto antes essa questão da sexualidade o que que pode o que que não pode sei lá o sexo a vida sexual é muito saudável um relacionamento mas até quando não tem uma limitação exceto se essa gestação tiver alguma particularidade que limite mas numa gestação ok sem nenhuma intercorrência o casal pode ter vida sexual até o último momento a questão é tá sendo confortável pra essa mulher o homem também sente seguro porque tem muitos homens que tem medo de machucar a parceira acreditam que pode gerar algum problema então o diálogo entre o casal é fundamental sobre isso e esclarecer essas dúvidas também com os profissionais que estão acompanhando porque infelizmente sexo ainda é tabu as pessoas têm vergonha de falar sobre com os profissionais e isso gera muita desconexão às vezes pro casal porque tá chegando tanta coisa diferente tanta novidade tanta demanda por causa daquela criança e nem a intimidade mais o casal tá conseguindo manter porque intimidade não é só sexo não precisa ser penetração o casal pode ter conexão pode tomar banho junto pode trocar carícias isso vale tanto pra gestação quanto pro pós-parto só que se o casal não conversa fica aquela ideia do que ela tá pensando o parceiro ah, ela não tá afim ela tá pensando isso e vice-versa só que às vezes não tá conectado com a realidade então a comunicação é fundamental nessa questão da parentalidade do homem e da mulher nesses novos papéis e nesse pós-parto como que a mulher se comporta em questão em relação à sexualidade nesse baby blues ou nesse especialmente nos 40 dias após o parto que é o período que a gente chama de resguardo a quarentena não tem como ter vida sexual nem é permitido e tem uma questão importante que é assim como se nem é permitido não é recomendado não é recomendado pode ser perigoso principalmente uma mulher que teve uma cesárea não é recomendado é o período de quarentena mesmo ali tá fechado é pra proteger esse período mas também porque nós somos animais e esse momento ali não é um momento de procriação é um momento em que a mulher especialmente precisa se voltar pros cuidados desse bebê ela vai nutrir ela vai amamentar o corpo entende que agora não é hora de reproduzir então naturalmente a libido da mulher despenca junto disso vem a prolactina que é o hormônio responsável pela produção de leite a prolactina juntamente com a queda dos hormônios do estrogênio e da progesterona ela cai faz cair ainda mais libido biologia incrível essa compreensão por parte do parceiro também é importante porque quando o homem entende isso ele sai daquele papel de que a minha mulher tá me rejeitando a minha mulher não olha mais pra mim ela não tem condição de olhar pra você porque ela tá aqui ó alimentando um bebê sem dormir biologicamente ela nem tem o desejo isso e aí o que que acontece passado um tempo ali de adaptação é um momento de começar a olhar pra questão da sexualidade só que a gente tem muitos mitos e muitas falas absurdas nesse sentido que é se você não transar com seu marido ele vai procurar fora olha deixou de dar assistência vai abrir pra concorrência num momento em que a mulher tá extremamente vulnerável não tá satisfeita com o próprio corpo tá se sentindo mal tá ainda se adaptando àqueles ajustes porque foram nove meses pra aquele corpo gestar não vai ser em uma semana um mês dois que o corpo da mulher vai voltar ao que ele era antes e a mulher tem dificuldade de lidar com isso então passado esse período da quarentena e eu costumo dizer três meses porque nos três primeiros meses a gente tá vivendo um período que o bebê tá na esterogestação que é a gestação fora do útero ele continua se desenvolvendo fora do útero e a mãe tá muito conectada com esse bebê esse é o natural e esperado ela tá ali atendendo as demandas do bebê voltada pro bebê tem amamentação não tá dormindo bem tem toda uma rotina em que o protagonista é o bebê passado esse período começa a ficar um pouquinho mais simples já tem uma rotina essa mulher começa a entender o choro do bebê o que que significa ela consegue atender se sente mais segura mais confiante e aí ela pode voltar a olhar pra sexualidade no entanto olhar pra essa mulher e entender ela precisa ela mesma entender qual é a relação que ela tem com a sexualidade qual é a relação que ela tem com o próprio corpo porque se essa mulher acredita que ela precisa transar com o marido pra satisfazer única e exclusivamente uma necessidade dele qual que é a motivação que essa mulher vai ter se o sexo pra essa mulher não for prazeroso qual que é a motivação que ela vai ter sem dormir sem comer direito estressada cansada que vontade ela vai ter de transar então a sexualidade ela precisa ser olhada de uma forma ampla entendendo essas questões hormonais e entendendo também que a gente tem aqui fatores internos e fatores externos o que que seriam os fatores internos justamente essa relação como eu me relaciono com a sexualidade como que é o sexo pra mim se eu conheço o meu corpo eu conheço o que eu gosto na hora do sexo de que forma vendo coisas essas são as questões internas e as externas talvez são as mais difíceis de administrar que é como é que tá o ambiente em que eu tô inserida não só as questões do bebê mas principalmente algo que os homens não se atentam como eu tô vendo o meu parceiro nesse momento porque se ele não tá sendo parceiro se ele deixa tudo pra mim se ele não se responsabiliza por nada se ele não é um companheiro que admiração e que desejo eu vou ter por esse homem então os homens muitas vezes estão preocupados que as mulheres tenham vida sexual com eles ali mas eles não tão fazendo nada eles não tão investindo nada nessa mulher e pra mulher o sexo ele começa muito antes da relação sexual na forma como ela se sente cuidada na forma como ela se sente protegida na forma como ela se sente respeitada então se a relação não tá legal se esse pai não tá sendo pai se ele não tá sendo parceiro pensar em sexo é quase que impossível porque isso precisa tá muito estruturado pra que essa mulher se sinta confortável e disposta pra transar porque senão se ela fizer isso só pra satisfazer o parceiro ela nem vai conseguir fazer já tem alguma coisa errada na comunicação do casal só que tem muitos homens que não se atentam pra isso eles estão atentos à necessidade e à satisfação deles e não tão preocupados com a da parceira então é muito complexo mas eu diria que isso já é desde antes do bebê né eu acho que um casal que tem problemas antes vai ter problemas depois só vai agravar sem dúvida alguma a chegada de um filho ela tira de baixo do tapete tudo que o casal jogava pra lá até então então os desafios que o casal enfrenta em relação à sexualidade problemas de relacionamento dificuldade de comunicação seja o que for às vezes dá pra disfarçar quando ainda não somos pais então a gente foca nas coisas boas e deixa isso de lado quando um bebê chega é como se levantasse o tapete e viesse tudo pra fora e aí vocês tem que olhar o casal tem que olhar praquilo no meio de um furacão já porque já tem várias outras demandas que surgiram junto por isso que tem até essa estatística que tu comentou dos casais no primeiro ano foi feita uma pesquisa no Reino Unido então não são dados do Brasil mas a gente pode aproveitar porque eles são muito similares também as da nossa realidade que 20% dos casais se separam e daí investigando isso o que que eles descobriram que 6 em cada 10 casais 6 em cada 10 casais acreditavam que eles não eles não sabiam da magnitude das mudanças que iam acontecer na vida com a chegada do bebê eles foram pegos de surpresa com tantas mudanças vários casais falaram que eles passavam 3, 4 dias sequer sem se falar porque eles ficavam ali em função do bebê às vezes o parceiro saia pra trabalhar e a mulher tava envolvida com os cuidados e aí a comunicação rompeu isso naturalmente gera desconexão outra questão importante do corpo da mulher a mulher se sente tão mal com o próprio corpo que ela começa a querer se isolar do parceiro não querer que o parceiro veja ela nua e isso vai gerando também um distanciamento do casal a comunicação foi talvez o fator mais impactante pra que isso acontecesse da separação casais que não conseguem se comunicar e isso é fundamental comunicação ela previne muitas questões e a saúde dos relacionamentos tá diretamente ligada à qualidade da comunicação que eles têm então essa pesquisa trouxe coisas que eu vejo na minha prática clínica no dia a dia o quanto é difícil pros casais se ajustarem a essa nova realidade se eles não estiverem atentos antes de tudo a eles mesmos a cada um cuidar de si das suas necessidades e depois como que eles vão manejar isso na relação o que que tu pensa sobre a guarda aí dessa criança essa é uma questão delicada e porque que a guarda ela fica geralmente com a mãe né o vínculo que se constrói entre a mãe e o bebê sem dúvida alguma na maioria absoluta das vezes é mais forte do que o vínculo que se constrói entre o pai e o bebê a gente tem uma questão que não podemos negligenciar que é a questão da licença maternidade da licença paternidade mesmo um pai que tá super disposto a viver a experiência que quer participar que quer contribuir que quer estar presente a depender do trabalho que ele tem ele não tem como estar presente especialmente nessa fase inicial isso ele tem horário a cumprir e foi feita uma pesquisa de uma universidade da Espanha e de uma universidade dos Estados Unidos pra avaliar quais são as mudanças cerebrais que acontecem no homem com a experiência da paternidade em pais de primeira viagem e aí eles perceberam que o que faz essas mudanças de fato acontecerem e a magnitude delas é o engajamento que esse homem tem com a gestação e o pós-parto e aí um fator de diferença que aconteceu é que na Espanha a licença maternidade ela é mais longa do que nos Estados Unidos e na pesquisa eles verificaram que a magnitude dessas mudanças cerebrais nos pais espanhóis foram maiores que dos pais americanos a licença paternidade isso, desculpa a licença paternidade então uma das possíveis explicações é justamente isso o engajamento a disponibilidade lá na Espanha o pai tinha mais disponibilidade pra participar e isso gerou mais empatia mais conexão dele com a parceira e com a criança diferente dos pais americanos por exemplo que foi feito na pesquisa a magnitude de mudanças que acontecem no cérebro do homem também acontece em transformações mas ela é metade do que acontece no cérebro da mulher então esse engajamento mesmo num caso bom sim, mesmo no melhor cenário ainda assim as mudanças as alterações que acontecem no cérebro da mulher são muito maiores então por isso que essa coisa das áreas do cérebro do cuidado da empatia elas estão mais ativadas na mãe do que no pai o pai ele pode ter o mesmo papel da mãe mas ele precisa se envolver ele precisa engajar então dessa forma a questão da guarda num olhar mais superficial essa mulher vai estar ali mais presente mais conectada com a criança só que nós temos muitos pais que são como mães ainda que talvez soe um pouco preconceituosa essa fala de pais que são como mães mas que são extremamente engajados que cuidam sozinhos dos seus filhos nós temos também pais solo só que não é uma realidade tão comum é uma exceção na verdade nesse caso da guarda cada caso vai ser um caso a ser analisado sim e num cenário ideal a gente tem uma guarda compartilhada em que pai e mãe se fazem presente na vida das crianças mesmo com a separação só que essa é uma realidade bem utópica eu acho que no cenário ideal mesmo esses pais não se separam esse é um cenário ideal a separação ela é muito impactante para as crianças ela sem dúvida alguma pode trazer traumas dificuldades para essa criança depois na vida adulta só que o que vai definir isso a forma como esse casal vai manejar a separação porque se é um casal que já não está tendo uma relação saudável que o ambiente não é legal o que é mais prejudicial para uma criança ela conviver em separado com os pais num ambiente saudável ou está ali com os dois juntos com brigas com conflitos com estresse principalmente porque a criança pequena ela sempre tem a impressão a sensação ela pega para ela o que acontece então quando os pais brigam quando ela está num ambiente ali de conflito ela acredita que ela contribuiu para que aquilo acontecesse então isso é muito prejudicial mas lamentavelmente nos casais separados na maioria das vezes eles usam a criança como barganha para os próprios interesses pessoais então isso que é muito difícil de lidar os pais os pais em relação à guarda também na maioria das vezes eles não têm o interesse de ficar com a guarda eles deixam isso com a mãe eles querem pegar de vez em quando eles querem brincar passear mas eles não querem o compromisso de estar ali todo dia naquela relação de rotina de regras de limites e a gente até falou um pouco disso da outra vez que eu vim aqui tiveram vários pais que vieram lá no meu perfil me xingar me criticar no sentido de que poxa eu queria a guarda da minha filha e eu não consegui concordo talvez seja não seja leal digamos assim essa questão para todo mundo mas um homem que tem um mínimo de consciência da realidade social do nosso país que olha para o ao redor e percebe como que é a relação dos homens com os filhos de uma maneira geral ele nem vai questionar isso porque a regra é de pais que não estão preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos que se preocupam em pagar pensão em cumprir com as obrigações legais porque senão eles vão presos e delegam tudo isso para a mãe isso quando não cometem atrocidades e abuso etc e tal que normalmente é mais do e tem muitas questões relevantes que acabam onerando a saúde mental dessa mãe porque cuidar sozinha de uma criança é muito difícil e a mulher ela é muito julgada porque quando acontece isso de ter uma separação ou às vezes uma pessoa que depois se mostra completamente diferente ainda vem o julgamento você escolheu errado o pai do teu filho então tudo é responsabilidade da mulher se o marido não ajuda né que essa frase é péssima mas ela é muito reproduzida é porque ela não está sabendo orientar é porque ela não deixa ele fazer do jeito dele sempre recai na mãe as dificuldades que vem como se o pai o alecrim dourado tivesse sempre protegido e poupado porque ele não foi orientado porque ele não foi ensinado então quando o relacionamento é saudável os casais conversam e se ajudam mutuamente agora não é responsabilidade da mulher ensinar um homem a ser pai e na verdade esse casal que se separa e essa mãe que fica mãe solteira ela vai ter mais dificuldade de engajar num novo relacionamento do que o pai porque o pai ele está solteiro ele tem um filho mas ele não tem a guarda e não só num relacionamento num trabalho porque ela vai ser responsável pela criança então se reinserir no mercado de trabalho depois da chegada dos filhos independente do status civil se é solteira se é casada já é um desafio porque o mercado se fecha pra essa mulher o mercado já tem preconceito com a mulher porque a mulher se engravidar vai ter licença vai sair do trabalho ele vai ter que as empresas já tem essa questão então pra mulher é muito mais desafiador e aí a gente tem aí uma parcela da sociedade que defende ferrenhamente que as mães precisam ficar em casa que o papel da mãe da mulher é ser mãe é cuidar dos filhos é ter um homem provedor que proporcione pra ela um ambiente uma segurança pra que ela consiga cuidar dos filhos e talvez isso seria um cenário ideal porque as crianças realmente precisam muito da mãe só que nós vivemos aí de décadas e décadas em que as mulheres são muito cobradas também pra se realizar em outras áreas e nem toda mulher se satisfaz com o papel materno como único e exclusivo e aí essa mulher precisa ter o direito de escolher o que satisfaz ela também então equilibrar a vida profissional com a maternidade é um grande desafio das mulheres só que nem toda mulher se satisfaz sendo mãe só né só até conquistar uma carreira uma posição isso ela quer ter realização pessoal também com outras coisas então percebe que pra mulher ela tá tendo tempo todo que provar ela tá sempre sendo avaliada e julgada e provar justificar as ações dela enquanto que pro homem isso não existe um pai que se separou e vai pra balada por exemplo ninguém vai falar nada agora se essa mulher que se separou deixar o bebê ou a criança com a avó pra ir pra balada é um absurdo como que você deixa o teu filho com uma outra pessoa pra ir curtir a noite só que nunca ninguém olhou pra esse pai se ele tá saindo se ele tá festando se ele já tá com alguém então não é fácil a mulher não tem um dia de paz a mulher não tem um dia de paz nesse caso nessa na educação da criança aí surge uma questão que eu diria que é uma dinâmica importante que é essa possível terceirização da educação da criança daí a gente vai ter dois pontos que um seria essa terceirização pra babá creche e fazer uma educação mais ausente e essa outra terceirização que seria uma terceirização para telas e dispositivos tecnológicos e eu queria falar um pouco sobre isso primeiro com babá creche a mãe sei lá um tempo atrás eu acho que a gente viu o caso da rolou um meme aí uma discussão da Virgínia com o Evaristo lá no Twitter porque a filha da Virgínia eu acho que pedia o colo da babá ao invés de pedir o colo dela sim foi numa situação eu me recordo até fiz um post disso falando no meu Instagram do quanto as pessoas criticam e julgam a vida dos outros porque ali a Virgínia não estou aqui para defender para criticar nada disso mas a situação foi um vídeo em que essa menina foi tomar uma vacina ou alguma coisa uma injeçãozinha e em algum momento ela estava no colo da Virgínia se eu não me recordo direito e aí a Virgínia passou para o colo da babá para ajudar ali naquele momento da vacina e aí o tribunal materno que eu falei antes veio e descarregou tudo em cima que a Virgínia só tem filho para terceirizar que ela é cheia de babás e essa questão acho que é muito delicada porque a gente vê um recorte também da vida das pessoas seja quem for bem curto a gente vê trechos ali da rede social ela é uma moça jovem ela é casada com um artista uma pessoa que está sempre viajando e de alguma forma ela escolhe pelo menos pelo que eu observo privilegiar também o relacionamento então estar presente nos shows viajar com o marido e não estar o tempo todo com as filhas quem somos nós para avaliar o cenário ideal para isso como que a gente sabe o que ela faz na intimidade se ela dorme com as crianças se ela dá atenção se ela brinca então assim é razoável que a gente qualifique ou rotule a maternidade dela por uma situação ou outra por um recorte mínimo que a gente tem na realidade que a gente nem sabe se é isso ter babá não significa necessariamente que você não é mãe eu por exemplo tenho babá no período da manhã com o meu filho eu consigo ir na academia às vezes quando eu vou tomar banho ela está ali brincando com ele ela supervisiona as atividades dele mas eu estou em casa na maior parte do tempo de manhã às vezes eu atendo isso me dá qualidade de vida para que eu consiga inclusive às vezes sentar e brincar com ele porque eu sou muito honesta em te dizer brincar com criança para mim é um desafio exige um esforço meu sentar ali ficar horas tem brincadeiras que eu gosto desenhar lego eu fico com ele mas meu filho é um menino então às vezes ele quer brincar de lutinha de aviãozinho para mim isso não é agradável é chato eu faço por ele porque é importante para ele mas ter uma babá me ajuda em alguns momentos a fazer por mim e na academia ter uma atividade diferente para que eu tenha energia e disposição para fazer aquelas coisas que não são tão prazerosas e que obviamente fazem parte e que bom poder falar isso né e que as pessoas possam ouvir isso porque tem gente que fica tipo nossa eu sou uma mãe horrível porque eu odeio brincar isso e eu acho que o fato de ter sido mãe mais tarde né no meu caso e ter uma maturidade me deixa muito confortável para saber a mãe que eu sou então eu não fico muito preocupada do que as pessoas pensam o que as pessoas acham ah ela é uma boa mãe ela tem babá ela não tem babá eu não dou muita importância para isso porque eu sei a mãe que eu sou talvez se eu tivesse sido mãe com 20 anos essas coisas me afetariam muito mais porque a gente é mais imatura mais insegura naturalmente mas as pessoas estão o tempo todo julgando como se elas fossem detentoras da verdade e elas usam o argumento de que por eu estar me expondo por exemplo uma celebridade todo mundo tem o direito de ir ali da pitaco e opinar ok pode até ter o direito de opinar mas significa que necessariamente aquilo que você está julgando e avaliando é verdade ou é só um pensamento seu é só a sua visão de mundo porque eu duvido muito que muitas mulheres que criticam e apontam se tivessem a oportunidade de ter uma babá para dar um suporte se elas não teriam e aí eu fiz um vídeo aqui um corte aqui do nosso episódio anterior em que eu dizia ser mãe é muito diferente de ter um filho ser mãe é cuidar é zelar é abrir mão de muitas coisas suas para dar você não tem noção da quantidade de pessoas que marcaram a Virgínia nos comentários mas muitos muitos para mostrar para ela que ser mãe é diferente de ter um filho mas que eu acho meio desrespeito e talvez desnecessário no sentido de que como eu penso muito aqui é uma opinião nem como psicóloga mas como Rafaela eu procuro usar o meu tempo para pensar como eu posso me tornar uma pessoa melhor como que eu posso me tornar uma mãe melhor para o Matheus como eu posso me tornar uma mulher melhor para mim porque já é tão difícil lidar com os nossos próprios conflitos internos que honestamente eu não tenho tempo para ficar avaliando a maternidade a vida dos outros e aí as pessoas se voltam muito para o externo e as redes sociais são um convite constante para a gente se distanciar de nós mesmas e elas deixam de lado negligenciam coisas que elas poderiam aprimorar na própria vida mas quando tu vai para esse extremo da terceirização existem malefícios muito prejudicial a criança precisa de afeto conexão com os pais com os cuidadores mãe a criança precisa do pai precisa da mãe construir vínculos saudáveis sólidos e fortes vai ser extremamente necessário para que se torne um adulto funcional aí a gente precisa saber qual que é o limite o que a gente precisa tempo criança precisa de tempo de qualidade com os pais mas também precisa de quantidade então hoje a gente criou muito essa ideia de que ter tempo de qualidade a meia hora de qualidade com meu filho vale por tudo isso não é verdade a gente precisa de um mínimo de tempo e que eu não vou aqui te dizer o tempo x, y, z mas a gente precisa estar presente na vida dos nossos filhos porque o afeto o vínculo a segurança ele se constrói nas atividades do dia a dia tu tem por exemplo na tua agenda assim essa é a minha hora de brincar com o meu filho todos os dias eu pego o meu filho na escola no fim da tarde e esse horário até a hora dele dormir é o nosso tempo então a gente vai às vezes no supermercado às vezes a gente vai no parquinho às vezes a gente vai em algum lugar comer um lanche comer alguma coisa às vezes a gente vai pra casa desenha faz tarefa ele me ajuda a cozinhar a gente brinca eu dou banho um monte de coisa diferente todo dia tem alguma coisa ali que são quatro, cinco horas tem mulheres que trabalham das cinco da manhã pegam o ônibus pra sair de casa e chegam em casa dez da noite como que essa mulher vai se exigir tá mais presente não é uma opção pra realidade dela e aí essa mulher precisa se adequar e construir um tempo de qualidade com o filho na disponibilidade de tempo que ela tem porque se ela não for trabalhar não vai ter comida na mesa pra essa criança então é por isso que eu sempre sou muito cuidadosa de que não temos regras não podemos colocar aqui uma cartilha cada um vai ter que se ajustar porque seria razoável eu falar pra uma mulher assim não, você como não tem condição financeira e precisa trabalhar não tenha filhos porque eles não vão se desenvolver plenamente isso não faz sentido a gente precisa flexibilizar a nossa realidade mas sempre buscando estar atenta aos interesses dessas crianças a tela que você trouxe eu vejo como algo extremamente preocupante não só o comportamento das crianças na tela mas o nosso também enquanto pais e cuidadores tá, por que pras crianças? é, no sentido das crianças porque tela as recomendações a sociedade americana de pediatria a sociedade brasileira de pediatria os estudos que se tem já mostram que tela até os dois anos não deveria fazer parte do repertório das crianças tem várias questões do desenvolvimento de cognição da fala que podem ser comprometidas com o acesso a telas criança precisa do lúdico precisa brincar precisa tocar o sensorial então é muito mais efetivo você deixar a sua criança com um monte de pote no chão brincando do que largar ela lá na frente da televisão só que aí a gente também não pode ir pra esse radicalismo que mães sozinhas que às vezes precisam tomar um banho elas não tem às vezes o que fazer com a criança então é tentar manejar isso pra minimizar os prejuízos mas o quão mais distante as crianças pequenas puderem ficar de tela melhor como é que tu maneja isso? é um desafio essa questão das telas porque até dois anos do meu filho eu sou uma pessoa que eu não vejo televisão eu não gosto de televisão então lá na minha casa a televisão nunca tava ligada celular eu trabalho com o meu celular então conforme o meu filho foi crescendo isso foi ficando mais desafiador porque ele me vê ali o tempo todo naquele celular e como que isso não é bom então o que eu procuro agora que ele é um pouco maior o que eu procuro explicar e negociar com ele ele pode ver tela em dois momentos do dia quando ele acorda muito cedo que às vezes ele acorda muito cedo ele pode assistir uma meia horinha de desenho alguma coisa na tela antes de tomar café ir pras atividades dele e depois do almoço entre o tempo de esperar pra ir pra escola ele pode ver mais um pouquinho de tela fim do dia à noite ele nem pede porque ele já sabe que não pode e aí eu sempre explico pra ele agora que ele é um pouquinho maior você já viu a mamãe vendo televisão? e ele nunca viu mesmo porque eu realmente não vejo como que a mamãe vai permitir que você tenha acesso a alguma coisa fique vendo alguma coisa que a mamãe não faz porque sabe que faz mal como que você acha que a mamãe vai fazer isso pra você? tem coisas que a mamãe poderia deixar você fazer a mamãe teria até condições de dar por exemplo a mamãe pode comprar um celular porque ele já perguntou quando que ele vai ter um celular a mamãe até poderia te dar um celular a mamãe teria condições dinheiro pra te dar um celular só que um celular não vai ser bom pra você então a mamãe não vai fazer as coisas que não são boas pra você ainda que você fique bravo chateado sinta raiva da mamãe em muitos momentos porque obviamente que isso acontece às vezes quer ver um desenho fora de hora e eu digo não não é fácil sustentar seria muito mais cômodo às vezes dizer tá bom senta ali liga só que o meu filho por exemplo é uma criança bastante ativa ele precisa correr gastar energia quando ele fica na tela e já aconteceu às vezes domingo chuvoso fica mais tempo do que o habitual é nítida a mudança de comportamento dele ele fica estressado ele fica irritado ele fica muito mais reativo mais dificuldade ainda de lidar com frustração irritabilidade joga as coisas almofada é muito é muito nítido e meus pais no início quando eu expliquei a minha escolha eles achavam um pouco frescura porque é outra realidade são outros tempos mas quando eles começaram a perceber na prática essas pequenas mudanças de comportamento hoje em dia quando meu filho tá na casa da minha mãe que ele dorme uma vez por semana lá minha mãe e meu irmão são da televisão TV tá ligada direto mas nesse dia cinco e meia da tarde que é o horário que ele logo vai chegar da escola eles desligam tudo as luzes já ficam mais baixas porque sete e pouco na minha casa começa a ficar tipo uma caverna pra ele dormir melhor então assim as pessoas vão engajando também na medida em que elas vão tendo conhecimento em que elas vão tendo até a oportunidade de perceber na prática a mudança de comportamento o problema é as que não engajam né porque tem crianças hoje em dia que estão com o cérebro se liquefazendo e é muito difícil na frente da tela assim tu já viu aqueles vídeos eu já vi vídeo de criança tipo assim assistindo um vídeo aqui no tiktok jogando um jogo assim com a outra mão essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa da internet que fala só de telas né e ele postou um vídeo de uma criança não me lembro exatamente o que que era se era uma esteira ou um brinquedo os pais filmavam e a criança obcecada ali com a tela e a criança caía chegava assim a cair de cabeça assim na frente do móvel e os pais ali filmando e não atendendo a criança então assim é bem complicado o cenário que a gente tem hoje em relação a telas mas o que eu acho que é bem importante a gente falar e que talvez seja o mais prejudicial ainda é a dificuldade que as nossas crianças tem hoje e causadas pelos pais e cuidadores de lidar com o tédio então por exemplo você vê crianças entrou no carro tablet sentou no restaurante celular e esses lugares eles não são pra gente ficar eles são pra gente sentir tédio mesmo né ficar observando a paisagem isso se distraindo tendo criatividade de inventar alguma coisa eu lembro que quando eu era criança a gente brincava de ver cada um meu pai eu minha mãe cada um escolhia uma marca de carro e daí a gente ia na estrada vendo quanto ah qual carro chegou primeiro eu com meu pai a gente apostava quantas motos a gente ia encontrar no percurso assim a gente tá indo daqui pro restaurante e tal quantas motos vai ter esse tipo de coisa eu faço com meu filho isso porque ele gosta muito de ver motoboy porque os motoboys tem aquela a caixa atrás então ele fala vamos ver quantos motoboys que vai ter pelo caminho outra coisa é restaurante a criança é chato pra ela estar num restaurante porque nós adultos conversamos entre nós você não fica quieto no restaurante você vai conversa fica interagindo então quando você vai pro restaurante você já tem que pensar em levar distrações pra criança pintura massinha cada qual de acordo com a idade mas se você condiciona a criança sentar no restaurante pegar uma tela nada vai ser interessante porque olha ali o quão atrativo é é desleal a comparação não tem como competir mas ao mesmo tempo tu levar uma criança no restaurante esperar que ela fique quieta isso não é real isso não é real nem em casa quando o meu filho começou a introdução alimentar e bem muito pequenininho ainda eu lembro que a nutricionista materno infantil que me acompanhou ela ainda reforçou isso ela falou Rafaela os adultos comem conversando a criança come brincando então se de alguma forma ela não tiver alguma distração não todo o tempo mas principalmente nessa primeira infância ela vai querer se distrair então a gente enquanto adulto tem que oferecer recursos pra que ela consiga e teve um estudo recente que saiu falando também do impacto nas crianças quando nós pais cuidadores estamos muito tempo na tela porque essa criança fica ali nitidamente sabendo que o foco atencional do pai e da mãe ou dos cuidadores não é nela então tem uma psicóloga infantil que tem um trabalho bem legal nas redes sociais a Cecília Antipof e ela compartilhou um vídeo muito legal esses tempos muito triste mas muito legal com um pacientinho dela que ele contou pra ela no consultório ela falou o que você quer ser quando crescer e ele falou eu quero ser um celular ela falou mas um celular um celular porque o meu pai e minha mãe só querem o celular deles eles ficam o tempo todo no celular então quando eu crescer eu quero ser um celular pra eles estarem querendo a minha companhia desse jeito e era muito forte isso e eu acredito que faz muito sentido porque se a gente não estiver atento e eu me incluo muito nisso pra mim é um exercício de chegar em casa ali no final do dia colocar o celular dentro da bolsa e ter menos contato com aquilo ali porque as vezes eu abri uma caixinha de perguntas eu tô esperando o retorno de um paciente mas tudo coisa que se a gente parar pra avaliar dá pra esperar e quando nossos filhos forem em paz como é que vai ser é uma é uma é uma incógnita porque sei lá e há celulares mais loucos integrações cérebro máquina e eu vejo também que talvez isso mude mas eu vejo um movimento bem significativo dessa nova geração de não querer ter filhos é justamente isso que a gente tá falando das facilidades de não tu vejo isso como um problema eu vejo como um problema eu acho que a gente o que tu acha da pessoa que tem uma posição de não querer ter filho eu respeito e acho que é fundamental que você tenha clareza se você quer ter filho ou não porque é uma decisão muito impactante pra você ter no impulso mas como vai ser a nossa sociedade se ninguém mais tiver filho o que vai ser de nós a gente já tem países né com problema de taxa de reposição populacional e aí quando a tua opção de não ter filhos ela tá diretamente associada à ideia de que assim eu não quero ter trabalho eu não quero me incomodar responsabilidade né essa coisa de eu não querer abrir mão de nada pelo outro e a nossa vida ela envolve muita doação ter significado na vida também é de alguma forma servir é isso por exemplo eu vejo o meu trabalho tá aqui podendo me conectar com mães trazendo conhecimento isso é servir também é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor uma vida mais saudável uma vida mais com mais propósito e eu só tô aqui hoje porque eu tive meu filho senão você não teria nem me convidado pra estar aqui porque como é que eu ia vir aqui falar de algo que eu nem vivi que eu nem conheço então assim a oportunidade de ser mãe de ser pai ela é de uma riqueza absurda e eu acolho muitas mulheres que não tem o desejo de ser mãe vem pacientes olha eu não tenho vontade de ser mãe vamos olhar pra isso não pra convencê-la de ser mãe ou não mas pra entender e até pra ela ficar confortável com essa decisão porque socialmente ela é cobrada pra ter mas porque muitas vezes é uma coisa que ela construiu porque ela teve uma relação ruim com isso não necessariamente ou ela só não quer responsabilidade não necessariamente são vários os aspectos e pra cada mulher é de um jeito nós temos fatores aí que tem uma correlação mas não necessariamente uma causalidade de que ah eu tive uma relação ruim com a minha mãe agora eu não quero não quero ser mãe até porque é muito importante que a gente esteja atenta pra saber eu não sou o que fizeram comigo quando eu me torno adulta eu tenho a opção de escolher o que que eu quero fazer daquilo que fizeram comigo essa ideia de que eu sou assim porque meu pai eu sou assim porque minha mãe com certeza pode ter influenciado mas agora você cresceu você é adulto o que que você quer fazer com isso essa ideia de responsabilizar especialmente pai e mãe pelos desafios da vida é importante isso faz sentido até um momento mas na medida em que eu tomei consciência de que talvez eu tenha dificuldades por isso ou tenha um padrão de funcionamento fruto disso e eu sou uma adulta o que que eu escolho fazer vou passar o resto da vida me lamureando ruminando e culpabilizando os outros ou eu vou olhar pra isso e tentar fazer o melhor que eu puder pra me aproximar da pessoa que eu quero ser a gente tem um movimento muito pesado nesse sentido com as mães mães narcisistas esse julgamento e existem sim mães que são pessoas extremamente nocivas na vida das pessoas que a família é um ambiente não gosto muito dessa palavra mas é um ambiente tóxico que é prejudicial e você não precisa se manter nesses ambientes tem muitas famílias que são ambientes extremamente invalidantes mas nem toda mãe é narcisista narcisismo é um transtorno de personalidade narcisista a gente tem critérios diagnósticos e esse essa enxurrada que vem de toda mãe narcisista que a mãe é responsável por todos os problemas coloca as mães também aí em mais pressão em mais culpa então aí tu pega as estatísticas de quantas pessoas são narcisistas e quantas pessoas dizem que tem a mãe narcisista e principalmente porque ali pelo DSM o manual diagnóstico a propensão maior do transtorno de personalidade narcisista inclusive é em homens não em mulher então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso pra não rotular pra não colocar ainda mais peso numa função que é a função da mãe que já é tão crucificada sim essas pessoas muitas vezes se vitimizando eu conheço um monte de gente assim que ai não o meu ex-marido ele era um sociopata minha mãe era narcisista e talvez sejam né talvez sejam todos eles mas o que eu vou fazer com isso pode ser mas na maioria na maioria das vezes que eu vejo essas pessoas maioria das vezes não é porque estatisticamente a conta não fecha não só tem psicopata no Brasil é mais fácil você atribuir a responsabilidade das suas frustrações das suas dificuldades pro outro do que pegar aqui as rédeas nas suas mãos e falar o que eu vou fazer com isso porque mudar é muito difícil eu sempre comento com as minhas pacientes as vezes tem pessoas que vem pra terapia pra tentar mudar alguém né o parceiro a mãe enfim é muito difícil a gente mudar um comportamento mesmo quando eu escolho estar na terapia eu estou engajada faço tudo que é proposto ainda assim machuca dói é difícil imagina você querer mudar alguém que nem acha que precisa mudar então assim o quanto mais a gente consegue transformar a nossa realidade o ambiente vai mudando também por isso porque a única transformação que eu consigo garantir é a minha e as vezes a minha transformação gera mudanças nas pessoas mas a gente não tem garantias disso pode acontecer mas não não é uma certeza então eu tenho que me responsabilizar pela minha parte tá ótimo Rafa muito obrigado então por ter vindo aqui compartilhar todos seus conhecimentos com tanta clareza e uma comunicação perfeita aqui que eu estava impressionado aqui assim sempre um prazer sempre um prazer estar aqui eu sou muito grata também a você eu sem groselha pelas oportunidades de estar aqui sempre é muito bom pra mim então muito obrigada que bom então espero que o pessoal aí também tenha curtido mesmo quem não é mãe mas quem vai ser ou quem não quer ser o importante é ter clareza né eu acho até pra contribuir também com as pessoas ao redor porque mesmo que você não seja mãe não seja pai você vai estar inserido aí em ambientes com pais e mães e a sociedade ainda é muito limitante e preconceituosa também com as crianças e com as famílias então quanto mais conhecimento a gente tiver mais empatia com certeza a gente vai poder contribuir aí pra um mundo melhor que começa aí nas crianças o que que tem lá nas tuas redes sociais tem curso pré natal é um canal no youtube que tem sempre toda semana um vídeo novo com conhecimento com informação de qualidade lá no link do meu instagram o pessoal encontra o meu curso maternidade com leveza que é uma espécie de pré natal psicológico com ferramentas da tcc da dbt que são as abordagens que eu trabalho pra contribuir com essas mães pra vivenciarem uma gestação e um pós-parto mais leve e com conhecimento pra que isso seja uma tarefa não tão penosa e que elas consigam usufruir dessa experiência tão rica legal tu indica um livro relacionado ao tema que a gente abordou hoje aqui eu gosto muito de um tem vários aqui pra indicar mas um livro que é bastante efetivo pras mães e pra contribuir nesse processo de cuidado dos primeiros anos de vida do bebê é o livro Por que o amor é importante da Sui Gerard é um livro muito legal que fala do porquê é tão importante essa primeira infância os dois primeiros anos de vida de um bebê e isso ajuda muito as mães a fazerem escolhas mais assertivas a manejarem os desafios que elas têm pra entender a real necessidade que as crianças têm do afeto do cuidado e da conexão com os cuidadores nos primeiros anos de vida legal e pra gente finalizar daí eu quero que tu deixe uma pergunta mas enquanto tu pensa na pergunta que tu vai fazer mandar um recado galera quem está acompanhando aqui se inscrevam no nosso canal no canal espero que vocês já estejam inscritos mas se inscrevam na nossa newsletter o link da newsletter tá aqui embaixo é o primeiro link aqui da descrição que é semgroselha.com.br barra news vocês vão receber um e-mail por semana com resumos dos episódios do Sem Groselha então caso tu tenha perdido algum ou não deu tempo de assistir por algum motivo você vai receber um mapa mental com os assuntos que foram abordados do episódio por sinal já estou imaginando um mapa mental desse episódio assim vai ficar incrível e com os principais pontos ali que foram abordados pra tu não perder esse conteúdo ali os insights então aqui semgroselha.com.br barra news vocês vão curtir Rafa pergunta como o meu trabalho é muito relacionado ao bem estar das mães a saúde mental das mães algo que eu gosto de deixar e quero que deixar aqui a reflexão pra tua audiência e também pra quem quer ser mãe ou já é mãe é como eu tenho chegado no final dos meus dias como que eu tô no final de cada dia porque as mães se preocupam muito como que estão os meus filhos e aí se a gente não tiver atenta as nossas necessidades a gente vai fracassar como mãe em muitos momentos por essa negligência com nós mesmas então no final do seu dia seja no momento do banho na cama procura pensar do que que eu tô precisando como mãe como mulher porque sem essa clareza a gente também não consegue satisfazer as nossas necessidades e é isso que vai garantir uma saúde mental de qualidade muito obrigado se você curte esse tipo de papo profundo e discussão que te faz pensar fora da caixa saiba que tem um monte de conhecimento fora da caixa que pode revolucionar completamente a sua vida e te fazer caminhar em direção ao seu potencial eu quero que você clique no primeiro link aqui da descrição ou escaneie o QR Code e você vai parar lá no universo cognitivo um espaço que junta conhecimento e ambiente pra transformar a sua vida ó se você gostou desse episódio aqui com a Rafa com certeza você vai gostar desse episódio aqui com o Fernando Miguel sobre como mudar o seu comportamento clica aqui clica agora vai acabar o episódio